Não, deve ter uma galera que repara em cada coisa, né? Você já sofreu alguma fake news nesses anos de modelo, apresentadora e tudo mais, ou não? Fake news? É, porque isso ficou um assunto bem alto, assim, nos últimos tempos, né? E eu queria saber, uma pessoa que é aberta à vida pra todo mundo, como é que... É, você tá sujeita a tudo, né? Fofoca. Já saiu uma fake news? Ah, fofoca sempre tem, fofoca sempre, sempre. Mas que saiu matéria, tipo, alguma coisa, né? Então, matéria eu tava contando uma agora. Bizarro, bizarro. É, tipo, umas coisas... Eu não lembro exatamente o teor, eu já tinha me separado, já tinha casado de novo. E o meu ex-marido, meu, na época atual, marido, tinha engordado, não sei o quê. E eu abro, às vezes, caixinha de perguntas pra fazer essa troca, né, com o público, tudo. E me mandaram assim, nossa, você se separou do bola? Acho que foi isso. Aí eu falei, hã? Aí eu entrei na brincadeira e respondi. É, se tá parecendo bola, é... Aí eu não leio, eu respondi alguma coisa. Isso foi parar em todos os coisas dos jornais. E fofoca, né? Comparando o meu atual com o bola e com o meu ex-marido. Eu falo, gente, sabe assim? Mas é o que dá clique, né? Tipo, tem coisas que dão cliques. Então, assim, é engraçado isso. Outra coisa que eu sofro muito, mas isso... Pelo sobrenome, isso é disso, hein? Eu fui muito conhecida como... Todo mundo fala, é. Sabe, assim? É o meu sobrenome, gente. Eu não tenho o que fazer. Eu fui... Marcelo, desculpa. Eu fui a primeira pessoa, quando eu descobri que você vinha, e eu não tinha me ligado, que era a pessoa do planeta. Ele perguntou. Eu falei assim, nossa, mas peraí, vai trazer uma filha de político aqui? E aí, eu fui pesquisar, eu falei, mano, mas ela não é filha do político. Por que ela tem esse nome? Vem na cara, cabelo. Mas é todo mundo. Eu já tava louco pra perguntar pra você sobre corrupção e etc, mas tudo bem, né? Eu posso falar aqui tudo do vovô, que não é vovô. Eu tenho que dizer, gente... Ela vai inventar umas histórias aqui, só porque vocês querem. Eu vou criar as fakes linhas, assim. Porque se eu tenho esse sobrenome, eu tenho... É assim, minha mãe se orgulha muito. Gente, se é, se não é, deve ser lá. Ah, eu sou do Líbano também. Eu disse, mas nada a ver, não é... Infelizmente, não é meu vovô. Eu não tenho a conta dele lá. Infelizmente mesmo. Olha, infelizmente. Eu falo, gente, não tô nem aí, porque eu já sofro. Então, assim... Caramba. É muito engraçado. Meu sobrenome traz muito isso. Aonde eu vou... O pessoal fica meio incrédulo, né? Aonde eu vou... Eu me pergunto. Aonde eu vou? Tava no hospital. Agora, o que você é do Maluf? Falei, gente, nada. Se eu vou roubou mesmo? Se roubou, eu não sei. Eu admiro mais o advogado dele. Sério, é de verdade que... É absurdo isso. Então, assim... Deve ter um lado bom também, se eu marcar no restaurante. Aqui a Marcela Maluf... Ah, peraí, não. A gente tem um lugar... Tem um lado bom, mais ou menos. Agora, quando o Maluf foi prefeito... É prefeito, né, gente? Nem sei. Tá vendo como eu sou tão... Quando ele era literalmente político, estava à frente, Foi muito bom, porque muitas vezes... Mas eu já sofri do nível... Assim, eu vou contar básicos, assim. Uma vez eu estava namorando, eu estava parada na frente de casa, que por acaso eu morava perto do Maluf, pra completar. Entendeu? Literalmente, estava com o carro desligado, entrando... Meu namoradinho da época me deixou em casa. Ele estava de pijama. E eu estava entrando, chegou o policial. Por acaso, ele estava sem carteira de motorista, porque ele morava na minha esquina. E aí eu dei a minha. Maluf, né? Falei... É, o que eu posso fazer, né? Tipo, acabei de pegar um Diniz ali... Não deu sem entender nada. É, tipo... Porque eu não estava fazendo nada de errado. Estava parada na minha casa, na frente. É seguro? Nem um pouco seguro. Eu falo em São Paulo, nunca foi seguro. Mas, assim... Eu discordo. Com a rota na rua, era seguro, né? Maluf dizia. Mas, assim... Já sofri do tipo... Na época, eu não sabia também. O Maluf tem alguma... Eu fiz FMU, Psicologia. E o Maluf tem alguma coisa a ver, blá... Sabe, assim... Menina que nem me conhecia. Primeiro dia de aula. Porque as pessoas parecem que gostam, assim. Soltaram, assim... Marcela Maluf, chamada, né? Todo mundo para e olha. Né? Quem é a Marcela Maluf? Onde eu vou? Parece que fazem questão de... E nem é meu último sobrenome. Normalmente, você fala o primeiro e o último, né? Parece que, assim... Gostam do Marcela Maluf. É porque ele chama atenção, né? Um nome já muito conhecido. Sim. Mas, assim... Em hospital, chamam por Marcela Maluf. Nos lugares, chamam por Marcela Maluf. Isso antes de TV, antes de Instagram. Antes de ser mais conhecida. E, assim... Todo mundo... A menina fala... É neta do Maluf. Não paga a faculdade. Nem me conhecia. Tipo, a menina... Meu... Que bizarro. No meio, tipo... Do intervalo, vieram sem brincar. Umas três pessoas... Ai, eu preciso de bolsa. Ai, eu não tenho gente. É mentira. Infelizmente, eu pago. Queria eu não pagar, sabe? Assim, faculdade. Eu já passei por vários. Já arrumou umas brigas na faculdade por causa disso? Não, não arrumei briga. Mas, tipo, a... Mas alguém já tentou, né? A menina foi, tipo, minha amiga até hoje. Ela virou. Sabe aquela coisa de trote? Foi fazer graça? Aí eu falei... Ai, gente. Não, ela tava zoando. É uma idiota, sabe? Assim, que quer tirar coisa. E, tipo, e aonde eu vou? É, tipo... Ah, você é o quê do Maluf? É a primeira pergunta. Você é o quê do Maluf? Gente, nada. Eu não adianto falar que não é nada. Porque as pessoas acham... É engraçado. Pesquisa no Google. Marcela Maluf é o quê do Paulo Maluf? É a primeira coisa que... Não acha porra nenhuma. Mas eles continuam achando que você tá escondendo só pra não ter o nome agregado. Exato. Não, ela paga pro Google não pôr nada. Exato. É verdade, é verdade. Paga pro Google. É, quem me dera ter esse poder, né? Tipo... Marcela, deixa eu te perguntar. Eu vou... Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Obrigado.